Música Academia da Carne? Academia da Carne é aqui meu querido 150 mil consumidores indo no açougue, no mercado, comprando, testando E todo fim de semana é no mínimo 30 quilos de carne aqui assado Linguiça, batinha, chuleta, tudo que é carne Então a Academia da Carne é aqui meu querido Onde os consumidores sabem o que é churrasco Friboi sou eu, isso é Friboi, isso é Friboi Eita, um abraço para todo mundo da Friboi Traz a Academia da Carne aqui para a gente testar essa carne gostosa da Friboi Senhor Tony Ramos, um abraço Aqui é Friboi Obrigado 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 Obrigado